A gente está a tentar que a empresa olhe para quem está aqui em baixo, quem vai para a rua todos os dias, quem vai ao terreno, quem vai a tempestades, aos incêndios, às avarias, quem sobe, quem fala com proteção civil. E dê valor, dê valor às pessoas, dê valor à nossa profissão. Em média, do pessoal mais jovem que está agora a trabalhar, leva para casa à volta de uns mil euros. A responsabilidade que temos é uma coisa que é irrisória. Se a gente tem serviços mínimos obrigatórios, é porque a nossa profissão tem valores. No universo, a empresa... Sim, como é que é possível a empresa ter mais de 800 milhões para os acionistas e não ter 5 milhões para os trabalhadores que aguentam a empresa e que fazem os lucros da empresa? Isso é escandaloso, escandaloso mesmo. E o que a gente estava a pedir neste momento nem era nada extraordinário para a empresa, que nem chegava a 5% dos lucros que a empresa teve. A EDP, quando houve a denúncia do acordo coletivo de trabalho, quando veio a Troika, essas coisas todas, e foi feito um acordo coletivo de trabalho para todos, justo para todos. Mentira. Porque quem ainda é do acordo coletivo de trabalho de 2000, tem clausas que estes colegas já não têm. Quando temos o sonho de entrar na EDP, eu e todos os meus colegas, o nome EDP, isto é um sonho. Qualquer pessoa que trabalha em eletricidade, entrar para a EDP em Portugal, isto é um sonho. E quando a gente chega aqui, a realidade, depois de entrar, é que não nos valorizam. E é por isso que estamos aqui todos hoje e de salutar que há pessoas que vieram de Trás-os-Montes, do Algarve, do Porto. E é bom, porque eles têm esses esquemas que dividem as pessoas e depois vocês acabam por estar cá, mesmo tendo situações diferentes, em solidariedade. É desgastante. Isto para as esposas, quem está lá em casa, para os filhos, isto é desgastante. A gente chegar à casa, a gente vai por a chave à porta, olhar para os filhos na janela, olhar para a esposa e ter que abalar, andar à chuva, ao frio, falhar aniversários, falhar jantares com a esposa, falhar coisas e dizer, olha, eu posso ir às compras, cai-me a haveria, não posso. Olha, eu vou jantar à casa, espera por mim, espera um bocadinho, olha, isto está difícil, espera mais um bocadinho. E é desgastante. Isto pesa. A gente pode levar algum valor para casa, mas isto é desgastante. Não há. Aquele valor é irrisório. O valor é irrisório. O sacrifício que a gente faz, a valorização que a empresa nos faz, é irrisório.